Atletas de Cristo Lá você entra, paga, faz o pedido, paga e recebe direto na sua casa, né, Natal? Também pode participar do programa, mandando e-mail, participando do WhatsApp Mais um e-mail atletasnoar, arroba boasnovas.tv É isso, você pode escrever pra gente pra ganhar a Bíblia Isso aqui não é sorteio, não Você escreveu, você ganha a Bíblia E você também pode falar com a gente através do nosso WhatsApp Você pode mandar fotos e vídeos através do nosso número DDD 21 97986 4957 DDD 21 97986 4957 Câmera sempre deitada se for fazer vídeo, por exemplo Verdade Vamos lá, vamos tocar o programa O Brasil terminou sua participação nos Jogos Mundiais Militares Na segunda colocação do quadro de medalhas A Delegação Nacional conquistou ao todo 84 medalhas 34 de ouro, 26 de prata e 24 de bronze O país só perdeu para a Rússia, que levou 135 medalhas A sexta edição dos Jogos Mundiais Militares Foi realizado na Coreia do Sul E reuniu mais de 8.700 atletas de 110 países Belíssimo resultado pro Brasil, né Jorge? Excelente, não deu pra ficar com o primeiro lugar Como aconteceu em 2011, realizado aqui no Rio de Janeiro Mas de qualquer forma, o segundo lugar Perdendo apenas pra Rússia É uma campanha muito legal, excepcional Da equipe brasileira, da delegação brasileira de um modo geral Como a gente citou semana passada Os militares, eles faziam um trabalho muito bom nos esportes A gente sempre tem... O exemplo do PAN Que a maioria dos atletas, eles comemoravam Prestando continência Mostrando, né? Treinavam nas dependências dos militares Então, esse resultado foi assim... Não foi surpresa Porque o investimento que os militares fazem no esporte É algo que o Brasil precisaria em todos os aspectos É isso aí, bom, fica o nosso parabéns Pra toda a galera da delegação Dos jogos militares do Brasil Que ficou em segundo lugar Faltam apenas 297 dias Para o início dos Jogos Olímpicos Aqui no Rio 2016 Enquanto essa festa não começa Nós fazemos nosso aquecimento por aqui Apresentando alguns dos atletas Que prometem fazer bonito Nas competições aqui na Cidade Maravilhosa É o momento olímpico Que nessa primeira edição Traz um pouco da trajetória Da atleta brasileira Fabiana Mure Há pouco menos de um ano para as Olimpíadas do Rio A brasileira mais bem sucedida no salto com vara Já tem vaga garantida nos Jogos do Rio 2016 Fabiana de Almeida Mure Tem 34 anos E nasceu na cidade de Campinas, em São Paulo Conheceu o esporte por incentivo dos pais Chegou a praticar a ginástica artística Mas foi crescendo Até ficar muito alta para a modalidade Foi quando passou para o atletismo Inicialmente correndo Mas o talento mesmo Apareceu no salto com vara Foi nesse esporte que a campineira Conquistou glórias até então inéditas para o Brasil Seu primeiro mundial foi o de Helsinki em 2005 No seguinte Veio o primeiro recorde sul-americano Com 4 metros e 42 centímetros No Rio, foi ouro no pan-americano de 2007 Mas o grande momento foi em 2010 Naquele ano, Mure levou medalha de ouro No Mundial Indoor de Doha, no Catar Bateu o recorde sul-americano E realizou o incrível salto De 4 metros e 85 centímetros No Ibero-Americano de San Fernando Além da conquista do Diamond League Mas Fabiana ainda entraria para a história do atletismo brasileiro Como a única campeã mundial em Daigu em 2011 Novamente com um salto de 4 metros e 85 centímetros Para ficar no topo do ranking mundial Entre as melhores saltadoras de todos os tempos Recentemente, após conquistar a medalha de prata no Mundial de Atletismo da China A brasileira doou parte do prêmio para o tratamento de Kira Grunberg Que sofreu um acidente durante o treinamento em julho deste ano E ficou tetraplégica Um belo exemplo de uma das principais promessas de medalhas Para o esporte brasileiro Nas Olimpíadas do Rio Está aí, rapaz Momento Olímpico A partir de agora A partir de agora Aqui no Atletas no Ar toda semana Um atleta aí que já está classificado Ou que ao longo das semanas aqui Vai se classificando para as Olimpíadas de 2016 O que me chamou um pouco a atenção Na história da Fabiana Moura É o seguinte, Natan A importância do Estado Do Estado até da Confederação Olímpica Daqui do Brasil O COBE De dar incentivo Principalmente nas escolas Para que a gente descubra atletas como ela Porque, por exemplo Você descobrir talento no futebol Teoricamente é fácil Você vê garoto jogando futebol para tudo que é lado Até no atletismo, de um modo geral Você vê um garoto correndo Se ele é rápido e tal Você consegue ver No salto até você consegue Reparar, de repente Por algum tipo de brincadeira Que você vê uma criança praticando Agora, o salto com vara Como é que você observa Que o cara vai ter talento para o salto com vara? Não tem como Você tem que ter Toda uma estrutura Para receber alunos Que, de repente, não se encaixam aqui Não se encaixam ali E algum professor Algum treinador vai te falar Assim, olha aqui Tenta fazer isso aqui Pega essa vara aqui Tenta... Enfim E começa a dar os primeiros passos Ali dentro da modalidade E às vezes se descobre atletas Como a Fabiana Moura, por exemplo Recordista sul-americana Assim, uma coisinha tão pequena, né? Olha o Nukê se tornou Essa atleta Que começou na ginástica artística E foi para o salto com vara E uma das melhores do mundo aí Com certeza Espera essa de medalha A gente só espera Que a vara dela Não suma dessa vez, né? Em 2008, em Pequim Após, teve um negócio De sumir a vara Ela que tinha chance de medalha E acabou não conseguindo nada Enfim Foi uma situação bem atípica E bem traumatizante para ela Mas se Deus quiser Ano que vem Não vai acontecer nada de mal E ela vai estar aí no pódio Pelo menos no pódio Representando o Brasil Verdade A seleção brasileira Joga logo mais Às 10 horas da noite Em Fortaleza Contra a Venezuela Na segunda partida classificatória Para a Copa da Rússia O duelo ganhou ainda mais importância Porque a equipe perdeu na estreia Para o Chile na semana passada Foi a primeira vez Que o Brasil estreou Perdendo em eliminatórias Vamos relembrar Como foi o jogo com os chilenos E também saber os resultados Das outras partidas Da primeira rodada O Brasil foi até Santiago Encarar os campeões sul-americanos Do Chile A primeira etapa Teve muito equilíbrio Com boas oportunidades Para ambos os lados Com uma bola na trave de Sanchez E os chutes do nosso super-herói Que estava sem força O Hulk Mas na segunda etapa O técnico Sampaoli Mexeu na equipe E buscou vencer a partida Enquanto Dunga Insistiu em um time pouco inspirado Com o Scar fazendo Péssima partida De tanto pressionar Os chilenos saíram na frente Matias Fernandes Cobrou falta na área Eduardo Vargas desviou E Jefferson aceitou Os campeões da América Continuaram em cima Da seleção brasileira E chegaram Segundo gol Com Alexis Sanchez Precisando de dois toques Para elevar os gritos De ti-ti-ti-le-le-le E de olé Fim de papo Chile 2 Brasil 0 Foi a primeira derrota Do século 21 Da seleção amarelhinha Para o Chile E também Estreias Nas eliminatórias Apenas uma coisa amenizou a derrota da seleção brasileira. Nossos irmãos argentinos foram derrotados para o Equador em pleno Monumental de Núñez, nos 40 do segundo tempo. O Mito Erazo, que atua no Grêmio, abriu o placar completando desvio em cobrança de escanteio. E ainda teve mais, um contra-ataque puxado por Valência. Caicedo matou a Argentina e silenciou a torcida dos nossos rivais 2x0 Equador. O Uruguai derrotou a Bolívia por 2x0 lá na altitude. A Colômbia fez a lição de casa e bateu o Peru, também por 2x0, jogando diante de sua torcida. E o Paraguai foi um visitante indigesto para a Venezuela, vencendo por 1x0. Tá aí, rapaz, a primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Só para a gente pontuar aqui, Neto, para o pessoal de repente que está desacostumado, já que o Brasil não participou das últimas eliminatórias, porque era o país sede e já estava classificado para a Copa de 2014. Então tem um tempinho, desde 2009, que a seleção não participa das eliminatórias. É importantíssimo, né, eliminatórias. Porque viu dificuldade do Brasil para ganhar lá do Chile? Imagina se tivesse participado na preparação para a Copa do Mundo do Brasil, com jogos assim tão pegados. Eu acho que o time seria outro. Eu acho. É, tem essa questão também. A preparação do Brasil, a preparação da seleção de modo geral, é bem diferente quando enfrenta. Principalmente nesse momento, desde 2010 para cá, que tem muitas seleções subindo de produção aqui na América do Sul, né. Chile, que estava há um tempo sem conseguir bons times, bons elencos. Tem uma seleção excelente, a Argentina de sempre, Paraguai também é um time muito duro, a Colômbia também, que é um excelente time. Pegar a Bolívia na altitude também é uma missão específica. Tem a altitude da Bolívia também, enfim, Venezuela, que ainda é um pouco mais fraca, o Equador, que também subiu um pouquinho de produção nos últimos anos. Enfim, é sempre muito importante. E aí são 10 seleções, né, um grupo só de 10 seleções. Por isso, cada seleção joga com as outras 9 seleções em dois turnos, digamos assim. Faz um jogo dentro da sua casa, dentro do seu país, e um outro jogo fora. O que nos traz 18 jogos... 18 partidas, dificilíssimo. 18 partidas dentro das eliminatórias. O Brasil já fez uma, ainda faltam 17, né. E aí a gente fica, começa... Começou mal. Começou mal. Nunca tinha perdido na estreia, mas de qualquer forma... Perdeu com o menor time da... Não dava pra falar de favoritismo. Eu, pelo menos, não achava que nenhum dos dois era favorito antes de começar o jogo. Não, também não. Nem o Brasil pela história e nem o Chile pelo momento, acabou sendo um jogo relativamente equilibrado, principalmente no primeiro tempo. E aí, como você falou ali no VT, o Oscar não teve bem. Ele matou todos os contra-ataques. Todos os contra-ataques que passaram pelo pé dele, acabaram não dando nem nada. Isso quando ele tava pelo meio, né, Nata? Porque geralmente... Ele não aparece no meio. Procura o Oscar quando ele tá jogando, procura ele no meio ali. Ele tem que armar o jogo. Procura ele, que você não vai achar. Você vai achar ele em alguma das pontas. Você vai achar ele em alguma das pontas. Você vai achar ele em alguma das pontas. E aí, o que que acontece? Você tem o Oscar que devia estar no meio e não estar no meio, ele vai estar em uma das pontas. Se ele tá em uma das pontas, ou o Douglas Costa ou o William vai ter que sair dali pra vir pro meio. De qualquer forma, hoje às 10 da noite, tem o jogo contra a Venezuela, lá no Castelão. O Dunga vai mexer no time, lá em Fortaleza. O Dunga vai mexer no time. Tem o Daniel Alves, que deve permanecer ali, né? Felipe Luiz deve entrar no lugar do Marcelo, pelo que os treinamentos dele mostraram. Então, me lembrando aqui também, é verdade, às 11 horas a gente tem a nossa representação. Se você tá vendo no horário das 11 horas, o jogo já começou. Deve estar mais ou menos ali no intervalo. Vamos torcer pra que o Brasil esteja ganhando. É isso. Tá ganhando o Brasil. E aí, na ponta, a gente tem talvez a saída do William, a entrada do Lucas. Lucas Mouras. Dá mais explosão. Mas também muda com a qualidade. Eu até tenho gostado do jogo do William, mas de qualquer forma, o Lucas também é uma peça muito importante. E aí, talvez a gente tenha também a troca do Oscar, que a gente falou aqui, pelo Lucas Lima. Ainda bem. O que vai ser bom. O Lucas Lima tá num momento ótimo. É o melhor meio do futebol brasileiro. E ele tem a característica de lançamento, de passe por trás da defesa. Carrega a bola, traz do meio pro ataque. Então, é interessantíssimo. Pra apostar nesse rapaz. É a mesma coisa, assim, tem gente que não gosta do Paulo Henrique Ganso, mas são jogadores diferenciais pro futebol. Porque eles passam pra frente. Eles não tocam a bola só de lado. Eles fazem um lançamento diferente e procuram o jogo. O que faltou muito no jogo do Brasil-Chile. Os pontas correndo pra caramba, mas não tendo com quem tabelar. O Lucas Lima tem essa característica de armação e o Paulo Henrique Ganso que você citou é um jogador excepcional, mas, enfim, até hoje não mostrou a que veio. Pelo menos quando teve suas chances, ainda não aproveitou. E o Lucas Lima tem uma diferença, ainda que ele é bem mais rápido. Ele consegue chegar também num contra-ataque e numa saída de bola, ele consegue dar até mais velocidade. Eu tô até esquecendo, mas a gente também tem o Felipe Coutinho que joga uma bola de surda. Que tá lesionado, foi cortado. De qualquer forma, a gente ainda deve permanecer com o Hulk ali na frente, né, Natan? Provavelmente. O Ricardo Oliveira entrou, procurou o jogo, chutou, 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 mas não fez o gol. No pouco tempo que teve em campo. Mas o Dunga, ele ama o Hulk. Eu acho que tem um amor, assim, guardado pelo Hulk. Ah, rapaz. Vamos ver o que acontece, né? Eu, pelo menos, torço pra que o Hulk, pelo menos, se entenda um pouco melhor. Se não ele, que entre o Ricardo Oliveira, o pastor Ricardo Oliveira, pra poder dar uma qualidade ali na frente. Porque é aquele assunto antigo, o Neymar fez muita falta. Que eu tenho certeza, se ele pegasse dois, três contra-ataques ali, 2x0 o Brasil contra o Chile, aí o Chile veio pra cima, o Dunga mexeu mal, tirou o Luiz Gustavo. Enfim, o Brasil tá mal, a Argentina piora ainda, ainda bem, que a Argentina tá mal. Sem Messi, por um bom tempo, o Messi não vai jogar contra o Brasil. Enfim, vamos torcer pra que o Brasil se recupere aí, pra conseguir classificar quanto antes pra seleção brasileira. É, isso é muito importante uma vitória hoje dentro de casa, porque depois também tem a Argentina, e aí, enfim, é só jogo, é só pedreiro, como a gente já falou aqui. Tá bom? Vamos pro intervalo então, Nathan? Vamos lá, vamos pro rápido intervalo. Depois tem Brasileirão. E após 10 dias de intervalo, a bola vai voltar a rolar no maior campeonato do país. A partir de amanhã, tá? E aí a gente vai ver a situação das equipes que estão lutando pelo título, e também aquelas que estão fugindo do rebaixamento. A gente vai mostrar a classificação. A gente volta já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.